Eu fui professora desde o pré-escolar durante 16 anos, depois fui para a Europa, fiz a especialização, me formei em fonoaudiologia, fiz a especialização em Paris e quando voltei fui pedir emprego para o doutor João. E eu tinha, meu diploma saiu pela Universidade de Estácio de Sá, de fonoaudiologia, o doutor João me recebeu na casa da dona Cecília e fez uma entrevista e aí me admitiu como docente da Universidade em 89. Sempre quis ser professora, desde muito cedo. Eu sou ótima fonoaudióloga, mas eu sou melhor professora. Se por acaso eu nunca abandonei o desejo da docência, é porque para mim é um prazer imenso cada vez que eu entro numa sala de aula. Minha intenção aqui como professora é essa, é de formar melhores pessoas e me melhorar como pessoa também, porque eu aprendo muito com eles todos. Eu continuo a ter o mesmo tururu aqui dentro antes de entrar na sala e cada início de semestre é uma descoberta. Eu encontro 20, 30 alunos que eu não conhecia, então são novos laços a traçar e esse espaço universitário eu acho que é um espaço de se fazer laços profissionais também. Se você não tiver essa coisinha que te move dentro, professora é uma carreira árdua, mas se você for fazê-lo com amor e com prazer e com responsabilidade de estar formando novos cidadãos, novos profissionais, é uma carreira que vale a pena. Eu tenho professores que estão na casa mais ou menos ao mesmo tempo que eu e que já viajamos juntos, já fizemos, enfim, tem padrinho de filho de um, comadre do outro, fiz grandes amizades, professores que foram meus professores, tornaram-se meus super amigos, então isso é uma coisa que não tem preço, né? Eu vou levar para toda a vida, com certeza. As coisas boas da carreira é o reconhecimento do aluno, enfim, a possibilidade de você poder não parar de estudar nunca. Então é muito bacana, porque é um estar em construção permanente. Então eu acredito que mesmo quando eu parar de dar aulas, eu vou continuar a ter aulas. Ser professor é magia! Música 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 Música